Nós sentimos responsabilidades por neste momento não estarmos na luta. Foi um ano que aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Repito, houve momentos de erros difíceis de explicar, houve erros nossos, mas não é o momento de encontrar o porquê. Não é o momento de encontrar o porquê. Teremos tempo, de forma conjunta, de encontrar o porquê e saber que o nosso trabalho foi válido enquanto equipa. Agora, tivemos dignos do nosso dia-a-dia sempre, de forma muito, muito unida, sabendo que a melhoria individual foi fundamental para o crescimento da equipa. Conseguimos muitas coisas boas que não podemos ignorá-las e teremos que acabar nesse sentido sempre. Com consciência que os nossos adeptos, quando nós entrarmos em campo, vai estar tudo decidido, poderá estar ainda em aberto. Mas o que espero, o que espero da equipa, que espero, e tenho certeza que os jogadores vão fazer, os nossos jogadores têm essa matriz de comportamento. São muito, muito, muito dignos. Poderão ser acusados, ou nós poderemos ser acusados, de uma outra vez não termos feito as coisas tão bem como desejámos e agora estamos a ser responsáveis por isso, mas nunca viramos a cara à luta. Levantámos sempre dos maus momentos, demonstramos sempre que queremos ser uma equipa vencedora. Portanto, é isso que espero. no domingo, uma equipa vencedora que seja capaz de jogar o futebol que tão bem joga e que ganhe o jogo, e que os nossos adeptos sejam capazes de reconhecer o trabalho de todo um ano, e foi muito e bom durante a época.